É que eu tô cansado de ver Meus amigos Se perdendo Ver minha mãe Preocupada Com as contas Atrasada Eu tô cansado De chorar Tô cansado De tentar O que me move é a fé E a esperança Que a vitória É só Uma questão de tempo Se você não desistir Se você não desistir Tem quem conta por dinheiro Tem quem conta por amor Tem quem só fala E não faz Tem quem alcança a fama E se esquece De onde veio Quem sou eu Pra julgar Ninguém Pega a visão Pega a visão Só tô aqui pra te falar O dinheiro O dinheiro Não faz Nem nunca fiz A minha mente A minha mente A minha mente Mas quando eu tiver Mas quando eu tiver portando Uns malote Vou continuar sendo A mesma pessoa De quando eu era Um MC Que ninguém ouvia E ainda Nem tinha Um reconhecimento Humildade É o caminho Respeito É a chave Respeito É a chave